Salve, salve rapaziadinha, suave ou nem, faz tempo que não faço um vídeo, mas enfim, esse vídeo aqui é muito bom. Analisei um membro do canal, tava em live, falei, mano, vamos fazer uma análise aí, analisei mais gente, né, mas trouxe esse em específico pra vocês verem, que houve uma mudança de gameplay de uma pra outra, foi o mesmo mapa, eu analisei o Kovácski, né, que eu brinco que é o Kovácski, espero que vocês gostem desse vídeo, mano, se vocês gostarem, pô, deixa nos comentários que eu trago mais vídeos, porque eu vou analisando, vou passando dicas do que pode fazer, o que pode melhorar e tudo mais, enfim, se você quer ser analisado, já sabe, encosta na live, mano, e é isso, mano, beleza? Falou, gente, vamos pra gameplay aí, para as análises, são duas partidas muito boas, vocês vão ver a evolução, pode ver, falou! Avisar a serenagem do conteúdo, mano, a gente vai expectar aqui, e eu vou falar, tipo, mano, coisas que podem melhorar, coisas que não podem melhorar, que não precisa melhorar, tá ligado? Da gameplay do Kovácski, mano, do Kovácski, beleza? Já vai deixando aquele likezão, ele caiu em terminal, mano, vamos ver os caras que caiu contra, ninguém muito conhecido, a gente é na Hunted, Ele já jogou uma bomba para o além, né, mano? Tá, o slide dele podia ser um pouquinho maior aí, mano. O que já nasceu perto do cara, já sabia onde o cara estava, mano. Slide sem sentido nenhum aí, Kovácski, pra que você abriu esse slide aí? Beleza, pegou a informação, tá travado pelos caras dos amigos. Você já morreu do, do, ia falar isso agora, você já morreu do, do, do avião, você vai abrir de novo pro avião? Ele vai morrer de novo pro avião, ó. Vai, matou agora. Tá bom. Tá bom, mas ele podia abrir um pouco, mano, ele tá jogando muito pelo, 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 como fala? Tá jogando muito pelo, pelo meio, mano. Tá jogando muito pelo, pelo meio, mano, do mapa. Ele tá jogando muito pelo meio, mano, do mapa. Tipo, você me dá um mapa de jogar pelas pontas, mano. Porque é um mapa que, tipo, mano, tem muito lugar pra matar pela ponta, tá ligado? Tem um avião, tem em cima da caixa d'água. Tá, ele já sabe que tem um cara nas costas ali, mano. Tá jogando aquele objezinho legal. Tô falando, pô, joga pelas pontas. Só o gameplay vai melhorar mil, mil por cento, mano. Ó, já viu um amigo morrendo aí na frente, pô. Presta atenção, Kowalski. O cara morreu na frente dele, pô. Ele poderia muito bem, mano, tá... Só cravado, mano. Ele matava os caras fácil. Tá, puxou uma armadura. Vamos ver o que acontece ele pega com essa armadura aí, mano. Tá, pegou um, foi salvo. Deixa carregar a vida, fez bem. Esse cara vai nascer nas costas dele, tá mostrando. Aí foi, não, aí não tinha como fazer. É foda. Tá. Pegou a informação que tem um. Eu ia pra cima dele, mano. Então, olha que contradição que eu vou falar agora. Agora é a hora dele jogar pelo meio. Por quê? Porque o ponto é na... O objetivo é na ponta do mapa. Então, se ele joga no meio ali, do jeito que ele tava jogando, ele corta a rotação de todo mundo. Tá vendo? Cara, mas ele tá funcionando bem aí, mano. Ele pegou um, deu um slide, ele tá valorizando. Valorizou a vida dele agora. O cara vai nascer nas costas dele. Aí, teve a noção. Só não teve HP. O time dele tá fazendo update pra caramba, mano. Aí, viu? Eu tô achando muito legal que ele tá abrindo o pixel pulando, mano. Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo, mano. Na verdade, ele tá abrindo o pixel que tem a Red Glitch, mano, pulando. Tá entendendo? Isso é interessante, mano. Eu não sou muito de fazer isso, não, mas é bom, mano. Em certas ocasiões. O que o board tá fazendo aí é bom. Quantas kills ele tá? Ele matou nove. É que o time dele tá só objetivo, né, mano? Vai acabar rápido essa partida, mano. Nossa, deletou o cara de armadura. Massou. Mano, esse HP aí, mano, no avião é o pior possível, mano. O que eu aconselho, mano? E pelo... Pela escada, mano. Ou pelo meio mesmo ali, mano. Cortar a rotação. Jogar os caras pra nascer pra baixo. Porque nascer embaixo aqui, mano, é muito Tlau, mano. Tem muito Red Glitch, mano. Aí, GG. Tá. Vamos pra próxima partida. Puxa a outra aí, Kowalski. Vamos analisar mais uma, mano. Eu já dou o mapa, mano. De novo pro Kowalski. Vamos ver se ele vai... Vai... Vai melhorar isso que eu falei, mano. De abrir pelas pontas, mano. Porque se ele abre pelas pontas, mano, ele literalmente limpa... A esquerda direita dele, mano. Entendeu? Se abre pela ponta, tipo, por exemplo, aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Ele vai nascer aqui na escada. Se ele abre pro... Pra... Pro meio... Ele, mano, tem que tomar cuidado com o cara que tá no HP e o cara que vai abrir lá no meio, lá, mano. Se não passar, o deflaste já foi pro avião, tá ligado? Então, tipo, se ele abre pra direita aqui, mano... Ele não vai precisar se preocupar com o cara da direita ou o cara da esquerda. Ele só vai olhar reto. Entendeu? Então, esse é o... A malícia do jogo. De vez em quando vocês perdem... Fica tipo, ah, o cara matou do lado. Mas aí vocês, mano, não reparam no mapa, mano. Tem que reparar no mapa. Aí, ele já tá vindo pelo meio, ó. Cravou, mano. Ó, valeu, valeu. O bom daí é ter uma bangzinha, mano. Ó, já nasceu aí, já sabe onde o cara tá. Matou o cara. Ah, roubaram aqui o dele. Ó, teve a noçãozinha, escutou, viu o mapa. A mina tá afiada com essa KVK, hein? Ó, já pegou um vantezinho. Já pegou a informação que tem cara lá atrás, tem mais um. Matou mais um. Dá pra soltar esse vante aí, não dá não? Boa. Ó, pegou a informação que os caras tá nascendo as costas. Ó. Eita, coisa boa, hein? Aí, ó. Esse é o bagulho, entendeu? Jogar pelas pontas, ó. Abriu. Aqui ele morreu, mano. O cara, ele não tinha nem como. Aqui só se o slide dele abre mais e abre o pixel total, mano, do red glitch do cara. O ruim desse ponto, mano, é isso, ó. Tem cara no avião, mano. Certeza que vai ter cara no avião atirando ele. Ó, valeu. O ruim desse ponto é isso. Ou você domina aquela parte que ele tava, ou você domina o avião, mano. Eu sou da onda de dominar o avião, mano. O avião é o avião. Tá, ele quis dominar o ponto, mas dominar o ponto, dominar o ponto com os táticos que ele tá é meio troll, mano. Os táticos que ele tá, tipo, mano, é pra ancorar o ponto, é pra já estar o ponto. É interessante o que ele fez de varar, mas varando no meio, assim, lá ele. É meio, meio troll mesmo. Vai ter cara na frente dele aí, falei, ó. Eita, calma, respira. Vai ter cara nascer nas costas dele. Tá bom. Ele podia pegar o red glitch aqui do carrinho e recair na arma dele. Tá, vamos ver o sede operador dele. Estolão, estolão e o chave. O que é isso? Tá, um. Ai, pirou. Roubaram a kill dele. Vai. Valeu. Ele podia ser mais agressivo que esse pistolão, mano. Já que o ponto é totalmente dele. E os cara tava longe, se ele é agressivo, ele consegue levar outros carinha aí. O avião é o avião. O arco é incêndido. Tá, vai pegar todo mundo de porta, as coisas boas. Não confiou que o cara ia repicar. Tá bom. Já slide aí, abre. Boa, boa, boa. Já pegou a informação. Você viu o cara passando ali. O ar-snack do time dele foi mais ou menos. Tem esse vantzinho? Dá esse vantzinho pro time? Você acha? Gente, vant é o scorestreak mais barato, mano, útil. Então, tipo, mano, não tem a dó de gastar ele, mano. É 450 pontos só, mano, se eu não me engano. Tá, tem fone de ouvido. Tá, o que que ele pode fazer aí, mano? Esquece esse cara, mano. Esse cara não vai abrir ele pra nada, mano. Ó, já tava indo no mapa, mano. Tem quatro caras no mapa, mano. Ó, matou um. Eu tô gostando desse... Ah, eu tô gostando desse jeito que ele tá abrindo, mano. Quebra um pouco a mira, mano. Tipo, quebra o dano da pessoa, na verdade. Porque assim, se você slidear, você... Você dá a chance do cara acertar o... De quebrar a mira do cara, mas se ele acerta, atira mais fácil de dar dano maior. Agora, ele pulando... Ai, continuou boa. Valeu. Ele pulando, mano, o cara vai acertar o pé dele no máximo, tá ligado? O cara vai ter que ganhar a mira dele muito alta, mano. O tipo dele puxam um goleza aqui já, gente. Aqui, é, mano, ir pro abraço e matar... Fazer kill, mano. Be advised, hostile stealth chopper inbound. Valeu, valeu, valeu. Foi melhor que a primeira partida, eu achei. Não sei vocês, mas eu achei bem melhor que a primeira partida. E é isso, mano. Achei da hora. É... Eu acho que, tipo, mano... O... Que o Vasco tem que melhorar, mano, um pouco, é a maldade, mano. Tem que ser maldoso, mano. Não pode babar, ele tem que ser maldoso. Igual na parte do pistolão ali, mano. Pô, pegou o pistolão, mano. Tem dois caras no ponto do seu negócio, mano. Vai pra frente, mano. Entendeu? Vai pra frente, cara. Por quê? Porque os caras vão ver que você tá no pistolão e vai puxar red glitch. E foi isso que aconteceu. Os caras vão ficar no red glitch ali só esperando, só esperando. Então, isso vai ser, tipo, meio... Meio, tipo, óbvio. Agora, se você vai pra cima, os caras ficam desesperados, tá ligado? Mano, você pode matar um, dois, três e morrer, como... Você pode matar, tipo, mano, os cinco, seis, tá ligado? Pegar um colateral aí, mano. Dos caras nascendo, vindo com a faca na mão. Essa é a maldade de pistolão, mano. Mas eu... Eu... Eu curti, mano. Gameplay. Acho que... Literalmente teve uma evolução da primeira e da segunda gameplay, porque... A primeira só tava jogando pelo meio, mano. E ele tava de DRH, né, na primeira, se não me engano. E a segunda, HVK. A HVK ruim dela é que tem pouca munição, né, mano? A gente viu ele bastante morrendo por causa de recarregamento. De carregar a arma e tudo mais, mano. Mas eu curti, mano. Curti... Real, mano. E é isso. Gente, não esquece de deixar o likezão aí, beleza? Se inscrever. E... Valeu aí, mano. Beleza? Beleza? Beleza?